Eu sou, talvez você não, mas eu sou de uma geração que o que passava no Jornal Nacional era fato absoluto em contexto. O que passava no Fantasma... Peguei essa geração. Pegou, era fato absoluto. Eu sou de uma geração que acabaram com a escola de base porque alguém deu um depoimento dizendo que crianças tinham sido abusadas lá dentro, e era mentira. A pessoa estava devendo mensalidade não querer pagar. Eu digo que eu sou de uma geração que o Jornal Nacional não precisava justificar. Não precisava justificar e o Jornal Nacional não errava. Eu estou falando de Jornal Nacional porque era o mais assistido, mas isso era possível porque não tinha o contraponto. Hoje tem. Hoje, se eu chego aqui e falo a informação, eu falei do chat chinês. Qualquer pessoa aqui vai ter como saber se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Entendeu? Eu falei do cara que estava desfilando lá. Ele vai entrar aqui e só o que vai ter é foto do cara. Na hora que você cala a boca de quem faz o contraponto, o que vai acabar acontecendo? Você vai voltar a ter uma narrativa só. Então, esse apoio não é gratuito. Tchau. 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 Tchau.